Eu fiz uma promoção especial aqui, criei uma promoção para me redimir Aguenta aí que eu vou explicar No dia da inauguração da Parada Vivo de Moto Eu fiz um cartazinho, coloquei aqui, aqui na manopla E fiz uma promoção de R$35,00 Em homenagem, em comemoração mesmo, a inauguração da Parada E coloquei também lá no site Tirei o texto que tem lá, padrão, falando dos valores Um número R$40,00, quatro números R$149,90 E coloquei essa arte também que ficou grudada aqui e coloquei digitalmente lá E muitas pessoas aproveitaram e compraram pagando apenas R$35,00 o número E a ideia era chegar lá no bar, no dia da inauguração Fazer um reels, fazer um shorts Uma coisa que eu quase nunca faço aqui no YouTube E fazer um reels para o Insta Falando dessa promoção Para as pessoas aproveitarem E comprarem mais barato números aqui Da Classic 350 E por que essa promoção é para me redimir? Eu não consegui fazer Mas não foi culpa minha gente, peço perdão Foi porque já tinha gente lá Quando chegamos Coloquei o pé, já tinha gente Então Não consegui fazer E aí a coisa toda começou E começou a chegar mais e mais gente E eu fiquei lá Envolvido com as coisas da abertura da parada E essa promoção ficou local Só para quem viu A artezinha que eu coloquei aqui na moto Que a moto ficou lá perto do caixa E para quem por acaso entrou no site E viu a promoção Aproveitou e comprou Então para você que perdeu essa promoção quase secreta Desculpa aí Eu não consegui divulgar de acordo Eu vou fazer aqui uma promoção bem bacana Para todos que comprarem Independente da quantidade de cotas Até 31 de dezembro Virou o ano Eu vou sortear Três números na faixa Três Não, não Pisei na bola feio, né? Pisei na bola muito feio Foi sem querer Mas pisei Cinco Pronto Cinco números na faixa E aquele esquema Se você comprar uma cota Você vai ter uma vez o seu cupom Na minha urna Se você comprar duas Duas vezes E assim por diante Quem comprar dez números Vai ter ali dez nomes Dentro da urna Concorrendo a cinco Eu pensei em três Eu saí de casa pensando nisso Ah, três tá bom, né? Ah, mas três Três é pouco Pela pisada que eu dei Peço desculpa mais uma vez E se você comprar nesse período aqui Virou o ano Eu já faço sorteio De cinco números na faixa Para você concorrer a Classic aqui Pode acontecer o quê? Você comprar um, dois, três, dez Quantos forem Ser sorteado Pegar esses números na faixa E esses números na faixa Justamente um deles Ser o grande número da sorte Que você vai levar Essa motoquinha deliciosa aqui Que eu chamo de motoquinha Pelo carinho que eu tenho por ela Porque ela é uma grande moto Uma grande motoca mesmo Uma delícia Agora que amaciou bem o motor aqui Meu pai Ah, o padrãozinho dela na estrada É cem por hora Noventa cem Estou andando aqui numa boa nessa velocidade O torquezinho dando conta aqui Equipadinha a motoca Alforja, esboço para a moto Esse guidãozinho mais alto aqui Que deu todo um conforto para ela Nossa, mudou a motoca Ficou mais gostosa ainda Para pilotar E o banco Comfort e ultra Mega Hiper confortável mesmo Com soft gel Ah, quem ganhar vai ser Para variar Muito feliz Com essa moto Muito feliz mesmo Torço por você Vai chegar a sua vez Você que já participou de várias Seja que já está participando Dessa daqui Tenho certeza que vai chegar a sua vez De receber a minha ligação Tão esperada Como eu gosto de fazer essa ligação Nossa Comunicando que você É o ganhador ou ganhadora Dessa motoca Que, olha Eu espero Eu faço tudo isso por esse momento Pelo visto Porque é a parte que eu mais gosto É essa E vai lá Já escolhe seus números No site GanharMoto.com.br Espalhe aí Para os amigos Para a família Para os inimigos também Para quem Você puder Dessa promoção aí Que todos que comprarem Nesse período Até 31 de dezembro Estarão concorrendo A 5 números Na faixa É sempre bom deixar Bem claro Que é um sorteio Entre os compradores Desse período A partir de hoje Na publicação desse vídeo Até o dia 31 de dezembro Todos que comprarem Nesse período Vão para uma urna E eu vou sortear Uma pessoa somente Que vai levar 5 números Na faixa Só entrar e escolher Eu já dou baixa Imediatamente Tá bom? Estamos combinados Participe dessa promoção Que vale a pena Você ter Os seus números adquiridos E ganhar mais 5 Ah, sua chance Vai lá em cima E essa Esse sorteio aqui Já é um número reduzido De pessoas Com essa de 4 números Por 149,90 Diminuiu Muito o número De concorrentes Então sua chance Vai lá em cima Com mais 5 números Na faixa Se você ganhar No sorteio Valeu? Forte abraço Não deixe de participar Aproveite E até o próximo vídeo Não deixe de participar E aí